Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Bem meus amigos, novamente aqui para gravar mais um vídeo, hoje com ar de alegria, a atmosfera bem melhor, nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro frente ao Internacional, por sinal uma grande equipe que faz com que essa vitória do Vasco deva ser mais ainda comemorada. Agora, oito rodadas disputadas, quatro derrotas, três empates, uma vitória. Consequentemente, seis pontos somados, já é um refrigério. A partir daqui, quem sabe a retomada para a gente poder almejar coisas novas nesse Campeonato Brasileiro. Evidentemente que a gente tem que melhorar muitas coisas, inúmeras coisas, além dos reforços que a gente vai dissertar também sobre isso. Então a gente vai fazer um resumo do que foi a partida, jogo bastante disputado, jogo este que teve dois tempos distintos. Primeiro tempo o Vasco mandou no jogo, o Internacional tentou ali com as bolas paradas perto da área ali, com o Nico Lopes e com o Sobs. O Vasco conseguiu neutralizar bem o Internacional no primeiro tempo. E o Vasco saiu do primeiro tempo com 2x0. Foi barato esses 2x0. A gente poderia até ter feito mais gols no primeiro tempo. A gente, antes do primeiro gol, a gente teve três chances muito claras de gol. Duas com o Rossi. Uma que o Rossi chutou. O Lomba resvalou na bola. Foi escanteio. E o Éder Roberto Lopes não deu escanteio. A outra foi um chutaço do Rossi, que obrigou o Lomba a fazer uma boa defesa. Ele espalmou para o meio da área. Não teve ninguém para poder pegar o rebote. E a gente teve outro lance muito claro de gol, que foi com o Thiago Reis. Um lance que, na minha opinião, é um pênalti claríssimo. A gente viu aí nesse campeonato brasileiro, por menos, juiz apitando pênalti em lances assim, idênticos a esse. O Éder Roberto Lopes, como sempre, prejudicando o Vasco, não deu pênalti de forma lamentável. O Thiago Reis ia cabecear para fazer o gol. Não pôde fazer, porque o zagueiro do Inter dá uma encostada nele, desloca ele. E... foi isso. O jogo estava caminhando para o seu final, até que, aos 43 minutos do primeiro tempo, sai o primeiro gol do Vasco, numa bola cruzada do Rossi, a zaga do Internacional ela cabeceia para fora da área e o Andrei, numa imensa felicidade, chuta, acerta o cantinho do goleiro e o Vasco sai primeiro gol. Quando a gente achava que o jogo ia acabar 1x0, há uma falta, o Nonato, volante do Inter, faz uma falta, o Barcelos bate essa falta na clave, ela volta no rebote na cabeça do Thiago Reis, 2x0. O técnico do Internacional, muito inteligente, por sinal, Aldair Helman, bom treinador, vê o jogo muito bem, viu que o time dele estava perdendo espaço no meio campo, veio com uma substituição que foi primordial para o Internacional mudar de cara no segundo tempo, ele colocou o Patrick, quando ele colocou o Patrick, o Patrick começou a dominar o meio campo, vencendo as bolas, até os 18 minutos do segundo tempo, melhor dizendo, a gente pode dizer que foi ataque contra a defesa, a equipe do Internacional explorando demais o lado do Pikachu, o Pikachu tomou um baile ali pela direita, e o primeiro gol do Internacional, para ser sincero, até demorou sair, um chute que o jogador do Vasco também cortou, o jogador do Internacional, ele acertou muito bem, um chute de fora da área, aos 10 minutos, Gerson, Gerson Santos, o nome dele, muito bom chute que ele deu no cantinho do Fernando Miguel, e não tinha como o Fernando Miguel chegar mesmo na bola, na junção ali da Crave, ali, bem no canto, 2x1 o Inter, e aí o jogo ganhou contornos ainda mais dramáticos, o Internacional partindo para cima do Vasco, indo para cima, tentando de tudo que era forma e jeito chegar ao segundo gol, chegar ao segundo gol, o Internacional teve pelo menos umas 4 chances de gol para poder chegar ao empate, segundo tempo o Vasco caiu como sempre fisicamente, a parte física do Vasco deixou muito a desejar, o Internacional deitou e rolou principalmente ali pelo lado do Pikachu, com o Patrick explorando muito aquele lado ali, ora o Nico Lopes caindo pelo aquele setor, ora o Rafael Sobbs caindo pelo aquele setor, fato é que o Vasco teve até sorte porque o Vasco morreu no segundo tempo, né? Teve uma chance aos 13 minutos logo depois do gol do Internacional, o Jonathan Alves, ele perdeu um gol debaixo da trave, dentro do gol praticamente, cabeceou por cima, o Internacional poderia ter empatado, depois o Nonato, ele deu um chute de fora da área também, o Fernando Miguel fez uma defesaça e que partida do Fernando Miguel, o Fernando Miguel, a gente vai falar individualmente de cada jogador, mas essa partida do Fernando Miguel sensacional, o Engel no finalzinho do jogo, aos 42 minutos no cruzamento do Zeca, pegou de primeira, poderia ter feito gol de empate, e isso aos 42 minutos do segundo tempo, e para completar o juiz, deu 6 minutos de acréscimo, o Éder Roberto Lopes, e por falar no Éder Roberto Lopes, prejudicou muito o Vasco nesse jogo, inverteu várias faltas, não dá para entender, deixou de dar um pênalti a favor do Vasco no Thiago Reis, usou o VAR umas 3 vezes para tentar cavar pênalti a favor do Internacional, mas acabou que, graças a Deus, deu tudo certo, 2x1, resultado muito importante, mas que talvez não traduz o que foi o jogo, porque no segundo tempo, o Internacional teve várias oportunidades para poder empatar o jogo, e o Vasco se recolheu, a partir do momento que o técnico Wanderlei Luxemburgo teve que usar o banco, ficou nítido que o Vasco não tinha peças de reposição à altura, ele tentou colocar o Jairinho, colocou o Bruno César, e colocou também o Felipe Bastos já no final do jogo, e essas substituições não surtiram tanto efeito assim, o Vasco precisa de reforços para essa sequência do campeonato, a gente perdeu hoje mais um jogador que foi o Henrique, jogou no sacrifício, provavelmente ele vai ter que fazer um raio-x para ver o que aconteceu no cotovelo dele, mas foi sufoco, foi sufoco, e a torcida do Vasco foi primordial, foi o principal jogador do Vasco que empurrou o Vasco em todos os minutos, até o fim a torcida do Vasco esteve ao lado fazendo o seu papel e apoiando o time, foi preponderante isso aí, né, e a gente falar aqui individualmente dos jogadores aqui, não gosto de falar muito individualmente, mas a gente tem que ressaltar aqui, o Fernando Miguel fez uma atuação conforme eu citei, esplendorosa, um goleiro que passa confiança para as águas, os zagueiros se sentem mais confiantes, né, o perfeita atuação hoje, o do Rossi, mais uma vez, Rossi brincou de jogar bola ali, enquanto teve fôlego, recompôs, melhor jogador do Vasco, e a gente tem que tomar cuidado aí, os aspectos negativos, são essas saídas de bola do Vasco, meio campo do Vasco muito lento para poder sair com a bola, uma dificuldade para poder ligar, fazer a transição entre defesa e ataque, o time ainda jogando muito espaçado, e principalmente esse lado direito aí da defesa do Vasco, o Pikachu hoje tomou um baile ali, daquele lado ali, também não teve cobertura para ele, até o Pikachu se acostumar novamente nesse setor para poder apoiar, vai demorar um pouquinho novamente, porque tem que ir, tem que voltar para poder recompor, não pode ir apenas e ficar, né, o Rossi até quando teve fôlego ele voltou ali para poder ajudar o Pikachu ali pela direita, depois que ele saiu, o Bruno César já não consegue fazer essa função, é um jogador que é mais estático, mais espagadão no meio, o Vasco também ficou sem contra-ataque depois que o Bruno César entrou, e outra coisa também, Barcelos precisa ajeitar o pé na hora de cruzar, tá certo que hoje ele foi feliz de uma cobrança de falta, quase que fez o gol, mas o cara não acerta um cruzamento, né, o Luxemburgo vai ter um tempo aí para poder trabalhar, próximo jogo é contra o Ceará, também em casa, São Januário com certeza vai estar cheio, e hoje eu vi que a torcida do Vasco é simplesmente a torcida mais apaixonada do Brasil porque passar o que a gente passou nesses últimos anos e a torcida gritando, pulando, sabe, ovacionando o nome do clube, sensacional, a torcida do Vasco dispensa comentários, São Januário é motivo de orgulho que nenhum clube, sabe, aqui no Rio de Janeiro tem, poucos tem essa honra de ter um estádio igual São Januário que foi fundamental hoje para a gente poder conquistar mais uma vitória, a gente espera aí que para o próximo jogo contra o Ceará a nossa parte física esteja um pouco mais regular, assim como também a gente possa contar aí com os desfalques para poder a gente ter mais opções aí para o Luxemburgo aí no banco, além disso a gente insiste o Vasco precisa de reforços para ontem para poder aglutinar para poder somar campeonato é longo a gente vai contar ainda com viagens a gente vai ter suspensões possíveis contusões então tem que reforçar mas hoje primordial foi a gente ter conseguido esses 3 pontos essa vitória valeu muito porque foi frente ao Internacional que é um belíssimo time o Internacional jogou desfalcado sem o um boledo sem o D'Alessandro sem o Guerreiro mas é um time que tem jogadores à altura para poder substituí-los um dos melhores times do Brasil sem dúvida nenhuma que vai brigar no mínimo no mínimo por uma vaga na Libertadores então meus amigos esse foi o pós-jogo vamos comemorar dormir mais felizes e agora quem sabe é o momento da retomada vamos respirar mais tranquilos esse final de semana há tempos eu não tinha um final de semana tão bom quanto esse então saudações vascaínas aos inscritos obrigado aos comentários aí todos que estão chegando obrigado pelas críticas e Vasco neles